Mato puto, faz o moleque sofrer Mato puto, faz o moleque sofrer Todo mundo tenta me interromper Mato puto, por que eu quero dizer Não sou seu beat, mas puto, tu é plebe Fala merda, eu te expondo com o meca Não adianta ficar falando de fleca Se teu pulso é mais quente que uma pedra Tu só faz o que te mandam, tipo Alex Ok, Google, por que que o teu céu é um meca? Eu tô tendo overdose em Loura da merca E é por isso que eu não tenho vigilante Mato puto, faz o moleque sofrer Mato puto, faz o moleque sofrer Todo mundo tenta me interromper Mato puto, por que eu quero dizer Mato puto, faz o moleque sofrer Mato puto, faz o moleque sofrer Mato puto, faz o moleque sofre Mato puto, faz o moleque sofrer